Música Há poucos dias da Páscoa, as movimentações no comércio de Santa Cruz do Sul já estão acontecendo. Os consumidores estão na rua, seja para olhar, pesquisar preços ou comprar. Esse ano os chocolates estão bem caros. Vou ver os preços da caixa de bom povo, né? Porque está mais barato, sai mais em conta. A primeira Páscoa da moça comendo chocolates e a gente já está vendo a movimentação, né? Os ovos de chocolate estão em um preço bem caro, vamos dizer, né? Mas a gente não pode culpar por causa da pandemia, né? Eu sempre digo que seria interessante comprarmos aqui do comércio, para movimentar o nosso próprio comércio e ficar mais pela região, né? Ah, para não deixar esse simbolismo passar em branco, a gente vai fazendo as pesquisas, né? A gente acha aquele pessoal que faz aqueles ovos personalizados, né? E daí sai muito mais em conta do que comprar um ovo de Páscoa no mercado, né? Então, se a gente pesquisar bem, a gente encontra um preço acessível, todo mundo consegue ficar feliz com o chocolate. O aumento de preço dos produtos é um fantasma que assombra a população em todos os cenários. A cesta básica em Santa Cruz do Sul, por exemplo, chegou a R$ 626,00, com o custo elevado em R$ 60,00 entre os meses de março e abril. Apesar dessa pressão no orçamento das famílias, as expectativas de vendas são positivas. Essa Páscoa nós vamos ter um incremento de 5% a 10% em relação ao ano passado. Nós precisamos cada vez mais, como lojistas, criar alternativas para atrair a atenção do consumidor. E isso se consegue principalmente trazendo promoções para a sua loja, né? Então, é uma maneira de encantar o cliente, né? E sem esquecer que, além disso, nós precisamos ter um preço competitivo e uma coisa que não cai de moda é a questão do atendimento. Para concretizar esses números, o comércio local vem buscando alternativas para agradar os consumidores. Nós temos bastante variedade, nós temos os ovos infantis, nós temos uma linha de produtos exclusivas, que são cestas e ninhos que nós fizemos, nós produzimos aqui mesmo na empresa. E também chocolate de gramado, nós temos a extensão de condições de pagamento nesses itens de Páscoa também, que é o parcelamento em até três vezes. Então, todas essas ações são pensadas nesse crescimento de até 10% nas vendas de Páscoa desse ano. Como a gente está montando as box para presentear, tanto café da manhã, café da tarde, uma plátria para te levar para casa, né? Com uma aperitiva, uma refeição final. É algo assim, bem diferente, né? E que a gente está gostando bastante. Preços dos ovos de Páscoa, principal produto buscado, teve elevação média de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, o produto é objeto de desejo, que muitas famílias estão dispostas a bancar o valor. O professor Silvio Arendt explica por quê. As crianças, os nossos filhos, eles sempre esperam receber um ovo de Páscoa e não uma barra. Então, entra um outro componente da economia, que nós chamamos de disposição a pagar. Então, as famílias estão dispostas a pagar um preço maior, uma espécie de sobrepreço, por conta disso. A decepção de uma criança a receber apenas uma barra e não um ovo é bastante grande. Então, sabendo disto, é lógico que, além deste aumento do custo de produção, a empresa também pode colocar um sobrepreço, porque tem embutido, naquele produto que ela está oferecendo, um grau de satisfação diferente, uma satisfação maior para o consumidor. A época mais doce do ano, mesmo que mais salgada, exige uma boa e velha pesquisa de preços, para garantir que o coelho, ainda assim, esteja presente. Música Música